Pronto, eu estava esquecendo aqui de fazer a nossa gravação. Turma, salve, salve, bom dia, é um prazer imenso rever todos vocês. Espero que vocês estejam aí se cuidando, fazendo a parte de vocês. Eu vou dar um passo atrás e a gente dá dois passos à frente, certinho? Vamos junto? Peço a galera que não silenciou aí o microfone, silenciar, por favor. E ripa na chuleca, vamos embora? Quantidade de calor sensível, equação fundamental da calorimetria. Essa equação vai me dizer a quantidade de calor que o corpo absorve, que o corpo cede, que provoca exclusivamente variação de temperatura, que é igual a MC delta Teta. Tranquilo, nós já tínhamos falado sobre isso. Agora entramos nesse ponto aqui, que é calorímetro. Esse é o ponto interessante. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Deixa eu fazer isso aqui, ver se fica... Coloquei só um... Desse jeito aqui, eu não me vejo, mas tudo bem. Eu preciso desse slide aqui, claro, bem bonitinho, na sua cabecinha. O que é calorímetro? Calorímetro é um recipiente aonde vai ocorrer as trocas de calor. O que é calorímetro? É um recipiente especial onde os corpos são colocados pra trocar em calor. Isso é calorímetro. É um recipiente. Então o calorímetro, e o próximo detalhe aqui é importantíssimo. Quando eu coloco alguma coisa lá dentro, aquecida ou fria, e ele vai trocar calor com o que tá lá dentro, Esse calorímetro, ele pode ou não participar das trocas de calor. De novo, comigo. Ele pode ou não participar das trocas de calor. Quer dizer que a questão, o texto, o exercício vai me dizer se o calorímetro participa ou não participa das trocas de calor. É, exatamente. Mas, Alain, se o calorímetro participar das trocas de calor, como que ele deve participar? O calorímetro vai participar das trocas de calor através do negócio chamado capacidade térmica. Que tá aqui do lado, ó. A capacidade térmica é igual à quantidade de calor que divide variação de temperatura. Quantidade de calor que divide variação de temperatura. É assim que ele vai participar. Através da sua capacidade térmica. Através disso aqui. Então, quando eu escrever a equação das trocas de calor, o equipamento calorímetro vai entrar assim, como Q igual a C delta teta. Vamos fazer um exemplo, pra vocês poderem entender melhor? Olha só. Num calorímetro, quanto eu chamo de extra, porque esse exercício não tá na lista de vocês. Tá certo? Já tem uma lista desse material que eu vou soltar pra vocês hoje, tá ok? Num calorímetro, cuja capacidade térmica é 5 K por grau Celsius. Opa! Olha aí, acendeu a luzinha. Então, o calorímetro participa das trocas de calor. Ele tá inicialmente a 10 graus Celsius. São colocados 300 gramas de um líquido, cujo calor específico é 0,20 K por grama grau Celsius. Na temperatura de 41 graus Celsius. A que temperatura se estabelece o equilíbrio térmico? Vamos lá, então? Eu gosto muito e eu gostaria que vocês adquirissem esse hábito também. Vamos lá, ó. Senta à direita aí, ó. Para de assistir aula pelo celular. Devia estar assistindo aula pelo computador. Pra poder aprender mais. Levanta. Se ficar assistindo aula deitado, tá funcionando. Ó, o dedinho, ó. Levanta. Presta atenção. Arruma esse cabelo aí. Vambora. Eu preciso que você entenda esse desenho. Eu preciso que você entenda esse termômetro aqui, ó. Ele vai ser importantíssimo pra gente. Eu tô colocando aqui, ó. Um líquido a 41 graus Celsius. O meu calorímetro tá a 10 graus Celsius. Olha aí, eu quero a temperatura de equilíbrio. O calorímetro vai ganhar calor. O líquido vai ceder calor. Tá vendo que só tem dois corpos envolvidos nesse problema? Ou seja, eu só tenho o calorímetro e só tenho o líquido. Perfeito? Olha só. Então, o que nós vamos fazer? A quantidade, a soma das trocas de calor não vale zero? Não é isso que nós estamos falando a todo momento? A soma das trocas de calor não vale zero? Então, a quantidade de calor que o calorímetro ganha, mais a quantidade de calor que o líquido cede, é igual a zero. Então, o calorímetro vai participar daqui, ó, através da sua capacidade térmica. Qn é igual a C vezes Δθ? Hum... O que é do líquido? MCΔθ. Então, vamos lá. A capacidade térmica do calorímetro é 5. A variação de temperatura é θ menos 10. O calorímetro sai de 10 e não vai para θ. Final menos inicial. Massa do líquido, que ele me deu, que é 300. Calor específico do líquido, que é 0,2. Variação de temperatura final. Menos inicial. 0, menos 41. Yasmin, existe um princípio, chamado princípio das trocas de calor. Ele diz assim, ó, Yasmin. Em um ambiente termicamente isolado, ou seja, ele não ganha e não perde calor para o meio externo, a soma das trocas de calor vale zero. Vamos entender. Tem o corpo A e tem o corpo B. Se o corpo A cede para esse corpo aqui 50 calorias, esse ganhou mais 50, correto? Se esse ganhou mais 50, esse perdeu 50 e ficou com menos 50. Mais 50 com menos 50, zero. Esse é o princípio das trocas de calor. Entendeu, Yasmin? Perfeito, então. Obrigado pela pergunta. Então, olha só. Então, nós somamos as trocas de calor é igual a zero. Então, agora é só fazer essa continha. Olha que continha fácil da gente se divertir com ela. 5θ menos 50 mais 300 vezes 0,2 é 60, θ menos 41. 5θ menos 50 é igual a 60θ, mais vezes menos é menos, 60 vezes 41, 2460. Isso é igual a zero. Vou 5θ com 60θ, 65θ, 2460 mais 50, 2510. 2510 que divido 65, aproximadamente 38,6 graus Celsius. Observa, senhoras e senhores, o que foi feito? Vamos entender esse exercício de verdade. Eu tenho um calorímetro, que está na temperatura de 10 graus Celsius. Eu tenho um líquido que está a 41 graus Celsius. Eu coloco os dois meus recipientes e faz isso. Eles trocam o calor até atingir uma temperatura de equilíbrio térmico. Essa temperatura de equilíbrio térmico, nesse caso, é 38,6 graus Celsius. Então, o calorímetro ganhou calor. O líquido cedeu calor. A soma desses calores trocados vale zero. De novo, o calorímetro participou das trocas de calor através da capacidade térmica. Ok. Tranquilo. Conversa comigo. Beleza? Vamos fazer um avanço aqui. Esse exercício aqui é o da lista de vocês, que vocês vão receber hoje. Eu queria, agora, nesse momento, que gentilmente vocês tentem montar aquele termômetro. Lembra o termômetro que eu gosto de montar? Eu já tirei... Vocês vão ler a questão. Eu já tirei os dados aqui para a gente. Eu quero que você tenta montar o termômetro para mim. Dou um minuto para você. Aquele termômetro vai te ajudar a entender melhor as coisas. Vai lá. Um minuto para você. Estou marcando o relógio. Um minuto. Um minuto para você. Pronto. Tranquilo. Montaram o termômetro? Então, vamos lá. Vamos ler a questão aqui, então. Um calorímetro contém 200 ml de água. 200 gramas de água. E o conjunto está à temperatura de 20 graus Celsius. Ao ser juntado ao calorímetro 125 gramas de uma liga a 130 graus Celsius, verificamos que após o equilíbrio térmico, a temperatura final é de 30 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica do calorímetro? Então, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Um calorímetro contém água. E o conjunto está à temperatura de 20 graus Celsius. Você está vendo o que ele falou aqui? E o conjunto está à temperatura de 20 graus Celsius? Essa questão aqui, da faculdade de engenharia industrial, ela deu a temperatura do calorímetro de maneira explícita. Muitas questões não gostam de falar isso. Não gostam de fazer de maneira explícita. Eles falam que um calorímetro com água a 80 graus Celsius, por exemplo. Então, você tem que interpretar que o calorímetro e a água estão juntos na temperatura de 80 graus Celsius. Aqui ele falou de maneira explícita. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque esse é o tipo de comentário, esse é o tipo de ponto, de situação, que o aluno no processo seletivo, ele fica uns 4 minutos pensando qual é a temperatura do calorímetro. E você não pode perder 4 minutos, sendo que você só tem 2 ou 3 para resolver a questão. Entendeu o que eu quis dizer? Se for um problema de marcar X, né? Então, ao ser juntado ao calorímetro, 125 gramas de uma liga a 130 graus Celsius. Olha o texto. Ao ser juntado ao calorímetro. Então, o calorímetro está aqui, é o recipiente para troca de calor. Está o calorímetro, que tem água. E aqui dentro eu juntei uma outra coisa. Eu coloquei uma outra coisa aqui dentro. Então, eu tenho água, calorímetro e a liga. Verificamos que após o equilíbrio térmico, a temperatura é de 30 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica do calorímetro? Vamos lá? Se você montou aí o termômetro, deve ter ficado algo parecido com isso. Olha só. Olha que coisa bonitinha. A água mais calorímetro, a 20 graus Celsius. A liga, a 130 graus Celsius. Equilíbrio térmico, 30 graus Celsius. Gente, vocês não calculam a dificuldade que foi fazer isso aqui, viu? Nossa, como eu apanhei do meu tablet para fazer esse negócio que é bonitinho. Olha só. Então, o que nós sabemos? Que a soma das trocas de calor tem que dar zero. A soma das trocas de calor tem que dar zero. Então, água mais calorímetro ganha calor. Liga, perde calor. Então, ficou que é da água, mais que é do calorímetro, mais que é da liga, mede zero, que é da água, mais que é do calorímetro, mais que é da liga, dá zero. Quem é a minha quantidade de calor da água? Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Calorímetro, capacidade térmica vezes variação de temperatura. Da liga, massa da liga, calor específico da liga, variação de temperatura da liga. Opa, obrigado, obrigado, Carolina, pela pergunta. Como que eu achei os 30 graus Celsius? Vamos lá? Ele fala para mim, ó. Verificamos que após o equilíbrio térmico, a temperatura final é de 30 graus Celsius. Ele me falou aqui no texto, entendeu, Carolina? Tranquilo? Porque tem questões, Carolina, que ele me pede a temperatura. Tem questão que ele me dá a temperatura. Tudo isso nós vamos recorrer a quem? Ao texto. Então, eu tive um professor que uma vez falava assim, ó. O enunciado é meu pastor e nada me faltarás. Então, deu dúvida, releu o enunciado. Deu dúvida, releu o enunciado. Certinho? Então, vamos lá. Então, a massa de água é 200, calor específico da água. Alan, aqui, o calor específico da água, ele não deu. Você está fazendo questão da minha lista. Ele não deu calor específico da água. O que isso quer dizer? Que nessa prova, esse dado talvez estivesse no começo da prova. Tudo bem? E você sabe, calor específico da água é 1, né? Dá até para falar de boca fechada, né? 1, 1, cal por grama, graus Celsius. Tem, tem sim. Tem sim. Sim, Giovana. Tem substância, calor específico maior do que 1, sim. São valores de tabela, Giovana. Você não tem que ficar preocupado com esses números, não, tá? São valores que eles vão nos informar. A temperatura final de todos é 30, né? Sim, por isso que a temperatura é de equilíbrio térmico. Por que não usou 130 na água? Porque a água não está 130. A água está 20. Olha o que está falando aqui, ó. Yasmin. Um calorímetro contém 200 gramas de água e o conjunto está a temperatura de 20 graus Celsius. Então, a água e o calorímetro estão a 20 graus Celsius. Ao ser juntado ao calorímetro, 135 gramas de uma liga a 130 graus Celsius. A liga é que está a 130 graus Celsius. Entendeu? Não é a água mais o calorímetro, é a liga. Tá certo? Sempre recorram ao enunciado. Então, vamos lá. Vamos lá. Só tem um pequeno detalhe, Sofia. Você está esquecendo da massa das substâncias envolvidas. Não poderia não, entendeu? De onde saiu o menos 100? Vamos lá, então. Vamos lá, Thaís. Olha aqui. De onde saiu o menos 100? Vamos chegar lá. Acabei de escrever isso aqui. O 10 sai daqui, ó. Na variação da temperatura da água, a água não sai de 20 e vai para 30. Então, 30 menos 20 é 10. O calorímetro não sai de 20 e vai para 30. Então, 30 menos 20 é 10. A liga não sai de 130 e vem para 30. Então, 30 menos 130, menos 100. Entendeu de onde veio o menos 100? 30 menos 130, menos 100. Ok? 200 vezes 10 é 2.000. Mais vezes menos é menos. 125 vezes 0,2 é 25. Vezes 100, 2.500. Então, fica 2.000 menos 2.500 é menos 500. Vai para lá, mais 500. 500 que divide 10, 50 cal por grau Celsius. Gabarito, letra A. Ok, então. Fico feliz. Você tem entendido, Vitória. Dei uma olhada aí. Sim, Carolina. Veja bem. Quando eu coloco em cima, a substância aqui em cima, Carolina, é porque ela tem uma temperatura maior. Você concorda? Isso aqui não é um termômetro. Vou colocar aqui embaixo as temperaturas menores. Em cima as temperaturas maiores. Se é um equilíbrio térmico, Carolina, uma substância ganha calor e a outra perde calor. Olha para cá. Quem está aqui não é minha temperatura de equilíbrio? Então, esse, quanto ele vem para cá, ele sai de 130 e vem para 30. Então, ele está perdendo calor, porque está diminuindo a temperatura. Esse aqui está saindo de 20 e indo para 30. Ele está ganhando calor. Está certo? Vamos lá, então. Vamos avançar. Tranquilo, crianças? Boa questão, né? Também gosto. Mais alguma dúvida? Posso caminhar? Opa, mais uma dúvida. Vamos ver. Mas, então, a liga... Mas, então, tanto a liga quanto a água e o calorímetro vão ficar com 30 graus? Sim. Mas a soma de 90 e os outros 40 graus... Não, não entendi. Essa soma da 90 e os outros 40 graus. Não entendi. Isso, Pedro. Tem que montar o termômetro do jeito certo. Ah, como sempre montar o termômetro do jeito certo. Vai, vamos lá. Desenho o termômetro. Coloco aqui. Primeiro, você tem que tirar os dados, né, Pedrão? A coisa mais relevante é como tirar os dados. Tá certo? Aqui eu coloco a temperatura menor. Não estou mais perto da base. Quem estava a 20 graus Celsius? A água e o calorímetro. Os dois não estavam juntos? Então, a água mais calorímetro. Tá certo? Aqui é a liga. A liga não está a 130 graus Celsius? Então, eu ponho aqui em cima de 130 graus Celsius. Escrevo liga. Aí, ele virou para mim e falou, olha, a temperatura de equilíbrio é 30 graus Celsius. Então, eu escrevi aqui, equilíbrio térmico, 30 graus Celsius. Então, o que eu sei? Que a água mais calorímetro vai para 30. E a liga sai de 130 e vem para 30. Pronto, dessa maneira. Não tem... Ô, Pedro. Não tem jeito. Você vai errar montando o termômetro. Como que eu vou errar, professor? Eu errei enquanto eu estava estudando. É um caminho. Até você treinar bastante, perceber os seus erros no termômetro, perceber os seus erros no texto, com o tempo que você vai começar a fazer isso com mais habilidade. Por isso que tem que treinar. Por isso que toda vez eu viro para vocês e falo assim, ó. Refaçam os exercícios. Por que refazer os exercícios? Porque você começa a adquirir habilidade com as coisas. Quando você erra interpretando o texto e monta o termômetro errado, isso é ótimo. Porque você está aprendendo. Por quê? Você não pode deixar para errar isso em uma prova. É em casa, é treinando, é aqui que você tem que errar. Tá ok? Não tenha medo de errar. O 10 da água é a diferença do valor de temperatura da água para treinatura do tempo? Sim. Ó, é delta teta? Delta teta não é variação de temperatura? Não é final, menos inicial? 30 menos 20 é 10. O porquê do menos 100? Na liga. A liga não está 130, indo para 30? Não é final, menos inicial? 30 menos 130 dá quanto? Menos 100. Por isso que tem o menos 100 aqui. Ok? Claro que eu posso. Tranquilo? De novo? Temperatura final da liga é 30. Temperatura inicial da liga é 130. 30 menos 130, menos 100. Ok? Peraí, estou lendo a pergunta aqui. Não, Sofia. Infelizmente, esse raciocínio não é válido desse jeito. Não é para onde foram. Não é isso. Nós não estamos trocando temperatura. Nós estamos trocando calor. A quantidade de calor que a liga perde faz ela vir de 130 para 30. A quantidade de calor que a água mais calorímetro ganha faz os dois saírem de 20 para 30. Eles não estão trocando temperatura. Eles estão trocando calor. Se eu somar a quantidade de calor que a liga cedeu, tem que ser absolutamente igual a quantidade de calor que a água mais o calorímetro ganhou. Ok? Que bom. Fico feliz de ter entendido, Sofia. Obrigado pela participação. Vamos lá, então? Alguém tinha levantado a mão? Quando levanta a mão, eu já entendi que vocês querem fazer pergunta. Não, né? Então, vamos lá. Só que agora é o seguinte. Esses exercícios aqui, ó. São os exercícios light. Vai começar a ter os exercícios um pouco mais hard. Sem problema não, Bruno. Sem problema não. Eu pensei que você queria fazer uma pergunta. Não, sem problema. Pensei que eu queria fazer uma pergunta. Eu queria te atender. Tá certo? Vamos lá, então. Então, vai ter exercício mais hard? Ah, vai. Vai sim. Vai sim. Você pode ter certeza. A lista que vocês vão receber já é um pouquinho mais hard. Agora, eu quero... Esse aqui já é um pouco mais hard. Eu quero que vocês... Já vê que eu não coloquei nada aqui, ó. Eu quero que vocês tirem os dados dessa questão. Um minuto para vocês. Ah, mas... Tira os dados e monta o termômetro. Tira os dados e monta o termômetro. Um minuto. Esse é o exercício número 8 da lista de vocês. Tira os dados e monta o termômetro. Nossa sala aí com quase 70 pessoas. Muito bom, gente. Fico feliz. Tira os dados e monta o termômetro. Tira os dados e monta o termômetro. Tiraram os dados? Crianças, essa matéria é muito boa. Muito relevante. Se você entender isso aqui, ó... Garanto que alguém está com o microfone ligado aí. Desliga por gentileza. Eu te garanto, se você entender isso aqui, é uma, duas questões de uma prova da primeira fase da FUVEST e pelo menos uma questão disso aqui na segunda fase da FUVEST. Uma prova aí de 10 questões de segunda fase, por exemplo, 10% é isso aqui. Você já entra para a prova, olha para essa questão com calma e tranquilidade. Resolve, 10% da prova garantia. E eu te garanto, se você montar esse termômetro, interpretando o secreto, secreto, interpretação. Lembra, o enunciado é meu pastor e nada me faltará. Volta no enunciado. Leia uma, leia duas, leia três vezes. É aqui que você tem que treinar. É um treino. Entendeu? Vamos lá? Um calorímetro cuja capacidade térmica é 20k por grau Celsius. Eita! 20k por grau Celsius. Já é um pouquinho mais raro. Contém 80 gramas de água a 20 graus Celsius. Olha que legal, ó. Lembra que eu te falei que ele não fala de maneira explícita a temperatura do calorímetro? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Aliás, daqui a pouco. Um sólido de 100 gramas e temperatura de 85 graus Celsius é colocado no interior do calorímetro. Sabendo que o equilíbrio térmico se estabeleceu em 25 graus Celsius, o calor específico médio do sólido é... Qual é a temperatura inicial do calorímetro? Escreve para mim no bate-papo. Qual a temperatura inicial do calorímetro? Esperando respostas. Isso. Opa! Tem quatro respostas. Oh! Muito bom! Muito bom! Já não vão cair nesses pegas idiotas. Olha aí. Respondeu até com graus Celsius. Está esnobando, hein, Gabriel? Mandou bem. Muito bom! Isso aí. É isso aí, galera. Tamo junto. Vamos lá, então. Vamos tirar os dados. Montar o termômetro. Então, vamos lá. Olha só isso aqui. Eu tenho água mais calorímetro a 20 graus Celsius. Igual vocês responderam para mim. E eu tenho um sólido que é misturado a 85 graus Celsius. O sólido vai perder calor e a água mais calorímetro vai ganhar calor. Perfeito? De novo. A água mais calorímetro ganha calor. Aqui eu estou ganhando calor. E o sólido está fazendo o quê? Está perdendo calor. A água e o calorímetro têm a mesma variação de temperatura. Então, vamos escrever isso? Quantidade de calor da água mais quantidade de calor do calorímetro mais quantidade de calor do sólido. Essa soma vale zero. Então, quantidade de calor da água. Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Quantidade de calor do calorímetro. Capacidade térmica vezes variação de temperatura. Temperatura mais massa do sólido, calor específico do sólido, variação de temperatura do sólido. A massa do sólido, 100 gramas. Vamos lá? Vamos começar pela água. A massa da água, 80 gramas. Calor específico da água, 1. Olha aqui. A água sai de 20 e vai para 25. 25 menos 20 é 5. Perfeito? Esse 5 vem daqui. Final menos inicial. Capacidade térmica do calorímetro. Ele me falou que é 20. Não é isso? 20. Variação de temperatura do calorímetro. 25 menos 20. Que vai dar 5. Calor específico. Massa do sólido. 100 gramas. Calor específico do sólido, o que eu quero. E variação de temperatura do sólido. O sólido está 85, vai para 25. 25 menos 85, menos 60. Certinho? Então vamos fazer a conta? 80 vezes 5, mais 20 vezes 5, menos. Mais vezes menos é menos, né? 100 vezes 60, 6 mil. 60 vezes 100, 6 mil. Então ficou 5 vezes 80, 400. 20 vezes 5, 100. 400 mais 100, 500, que divide 6 mil. Que é 5 sobre 60. Oi. Ótima pergunta, Isadora. Isadora, como que eu sei que o calorímetro não participa das trocas de calor? Isadora, vamos fazer o contrário? Olha só que interessante. Boa pergunta essa sua. Quanto ele participa, ele avisa. Entendeu o que eu quis dizer? Quando ele participa, ele vai te avisar. Tá certo? Ou ele vai falar assim, um calorímetro é ideal. Você falou que é ideal, ele não participa das trocas de calor. De novo. Como que eu sei que o calorímetro não participa? Ou ele fala que ele é ideal, ou ele fala que não participa. Entendeu? Eu já vi questões mais hards, aonde ele dá os dados. E ele pergunta, olha que louco, ele pergunta. Se o calorímetro participa ou não. Aí você tem que fazer uma análise, resolver como se participasse ou não participasse. Para ver se a resposta bate com os dados. Mas isso não vai aparecer, tá certo? Se fosse uma prova de canetão, de segunda fase, sim. Mas para nós aqui, a ideia é. Ou ele fala que ele participa, ou fala que é ideal, não participa. Ou ele fala direto, não participa. Ótima pergunta. Quanta massa estiver em quilogramas? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem uma questão na lista, do montanhista, que eu tenho um calor específico em joules por quilograma grau Celsius? Para essa resposta, eu tenho que dar ela para você da seguinte maneira, Vitória. Às vezes você tem que transformar. Às vezes você não tem que transformar. Vai depender de como ele deu os dados da questão. Vai depender do calor específico da substância. Se ele me der um calor específico que envolve quilograma, você vai ter que usar massa em quilograma. Entendeu o que eu quis dizer? Cada caso é seu caso. É interpretativo. Tá certo? Vamos lá. Olha só. Tamo junto. Aí eu cheguei aqui. Um sobre doze. Agora eu vou uma parte que eu acho bacana. Uma análise de resultados. O Enem adora isso. Adoro você chegar num número e você pensa assim, Caracas, eu tenho que fazer essa conta. Essa conta é horrorosa. É feia demais. Não vou dar conta pra fazer essa conta. Vai roubar meu tempo. Vai roubar meu... Eu tenho que fazer... Só se você pensar, a gente perdeu uns dois minutos. Como que eu vou sair disso? Cheguei aqui. Cinco sobre sessenta. Até aqui não teve nenhuma conta difícil. Você concorda? Até aqui não teve nenhuma conta chata. Chegou aqui. Cinco sobre sessenta. Um sobre doze. Aí você pensa. Vou ter que fazer cada mão fazendo essa conta. Como eu te falei, o Enem adoro uma situação dessa. Como que eu faço isso? Olha pra resposta. 0,83, 0,66, 0,38, 0,29, 0,083. Pensa com o professor aqui. Olha pra mim. Olha aqui. Se fosse um sobre dez, não era 0,1? Correto? Você concorda comigo que um sobre doze é menor que 0,1? Não é? Então a minha resposta tem que ser um número menor que 0,1. Olha pra cá. 0,83 é maior. 0,66 é maior. 0,38 é maior. 0,29 é maior. Ah! A única resposta menor que 0,1 é 0,083. Beleza? Legal, né? Mas pra você chegar e fazer essa análise que eu tô ensinando pra vocês aqui, pra fazer isso aqui, você tem que ter muita convicção do que você fez aqui, tá certo? Claro, melhor você não ter errado. Vamos avançar? Dúvidas? Boa essa questão, né? É, eu também gostei dela. Achei ela elegante, muito inteligente ela. Alguma pergunta? Pois não, pode falar? Pode falar, Carol, tô guardando. Quando ele não tiver a quantidade do calorismo, você fala o quê? Não. Não. Se ele participa... Não, senhora. Boa pergunta, Carolina. Aqui, ó. Quando não tiver a quantidade do calorímetro, eu só vou tirar da conta? Não. Se o calorímetro participa, ou ele me dá capacidade térmica, ou ele quer saber a capacidade térmica dele. Entendeu o que eu quis dizer? Eu não posso tirar da conta. Eu só vou tirar ele do problema. Ele não vai participar do problema se ele falar que o calorímetro é ideal. Se ele é ideal, ele não participa das trocas de calor. Yes. Ou ele vai falar assim, um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Tá certo? Capacidade térmica desprezível, ideal, não participa. Aí, realmente, essa parte da conta aqui, ó, do exercício, não participa. Tá certo? Pode acabar tendo algum exercício com uma medida que não seja em grau Celsius? Boa pergunta, João. Boa pergunta. Não comecei termometria falando de transformações de escalas termométricas? Lembra disso? Inclusive, vocês vão responder um questionário meu. Um questionário, assim, um exercício online da matéria anterior, tá? Vou mandar pra vocês hoje também. Olha só. Eu não virei pra vocês e falei assim, ó, que a variação de temperatura em Celsius não é igual à variação de temperatura em qual escala mesmo? Qual escala mesmo? Eu fiz isso. Vamos ver se vocês estão lembrando. A variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em qual escala? Responde pra mim. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem mais. Quer mais resposta? Só três? Ótimo. Quer mais? Tem medo de errar, não. É aqui que tem que errar. Muito bem, ótimo. É isso aí, tô gostando de ver. Participação. A aula não é pra mim, é pra vocês, ué. Exatamente. A variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Então, quem me perguntou foi o João, não é isso? Deixa eu ver aqui, pra dar os créditos corretos. Isso. Tudo bem, João Pedro. Olha só. Sim. Pode aparecer que ele me dá em Kelvin. Putz! Então eu tenho que transformar pra Celsius? Veja bem. O que eu tô colocando na equação não é variação de temperatura? Aqui na variação de temperatura, aqui na variação de temperatura, e aqui na variação de temperatura. E a variação de temperatura em Celsius não é igual à variação de temperatura em Kelvin? Então aqui, ó, se ele me desse em Kelvin, eu jogava Kelvin, o que me interessa é o delta. É o delta-teta. Porque a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação de temperatura em Celsius. Gente, como o tempo passa rápido enquanto a gente se diverte, né? Falta aí, ó, dois minutinhos, eu entrei faltando um minutinho pras oito, então tá pra cair o nosso sinal. Vai, daqui a pouco cai, eu queria deixar o meu abraço, meu, muito obrigado pela participação de vocês, foi, ó, adorei essa aula, gostei pra caramba. Vou encaminhar pra vocês o vídeo, eu vou subir pro YouTube, tá ok? Vou mandar um exercício online e vou mandar uma lista pra vocês se divertirem, porque vocês têm que se divertir, não é verdade? Gente, muito, muito obrigado. Um beijo, um forte, distante, caloroso abraço pra todos vocês. Vida longa e próspera a todos. Valeu, Alain. Tamo junto. Valeu. Saudades também, galera, saudades. Saudades muito mesmo. E aí E aí E aí